Esse coração Cruz Maltino, como é que nasceu a identificação com o Vasco? Eu estava falando aqui, Bernardo, segunda-feira entrevistei o Paulinho, direto da Alemanha. Cria do Vasco, jogou desde os 9 anos de idade, então a identificação é natural, bem menino e tal. Você já chegou mais rodado no profissional, né? Você não formou no Vasco, mas como é que criou essa identificação que hoje Bernardo e Vasco entrelaçam? Então, Fábio, foi lá em 2011, né? Era um começo meio... Ninguém me conhecia, sabia ali por eu ter sido revelado pelo Cruzeiro, de eu ter... Tive uma passagem pelo Goiás, né? Em 2010. Então, foi aos poucos essa identificação. O Vasco vinha de um momento muito difícil, né? Todos nós acompanhou, né? Não teve um bom começo no Campeonato Carioca, e com a minha chegada, a chegada do Diego Souza, a gente fez ali uma Taça Rio muito boa, e é onde começou um levante no time, né? E eu, como eu... Por ter morado em Minas Gerais, já ter praticamente ali virado mineiro, né? Eu fui pelas beiradas, comendo pelas beiradas, buscando o meu espaço, né? Com o Ricardo Gomes, e pude... Quando entrava nos jogos, fazendo grandes jogos, grandes partidas, decidindo alguns jogos pelo Vasco, e isso foi pegando o carinho, o sentimento pelo clube, e ao mesmo tempo com o torcedor também, que o torcedor do Vasco, quando você está bem dentro de campo ali, quando você se entrega realmente com a camisa do clube, eles te abraçam de uma forma que... que eles te levam até hoje, né? Como é o carinho das pessoas comigo hoje.